começamos repartindo esse cabelo no meio depois tiramos um triângulo da franja reservamos repartimos também no meio todo o resto do cabelo segura um lado vamos trabalhar o outro agora você tira mechas de mais ou menos dois dedos da frente até a risca e vai prender com o elástico de silicone você vai colocar o elástico no centro da mecha não vai trazer nem pra frente nem pra trás abre aqui ó pra ficar bem justinha joga lá pra frente e vamos pegar o nova mecha de novo prendemos com o elástico de silicone ajusta traz a mecha de cima pra trás e vai reservar esta que você tirou agora mais uma mecha de uns dois dedos da frente até a risca penteamos direitinho e vamos prender com o elástico de silicone incluindo a mecha anterior outra vez eu vou trocar a mecha anterior pela mecha atual vê que a mecha anterior eu passo por trás pela risca e não pela frente pelo lado da orelha não pelo lado da risca de novo reservo e vou puxar mais uma mecha de dois dedos eu vou trazendo essas mechas para nunca como se fosse fazer uma maria chiquinha trago a mecha anterior e reservo a que eu puxei agora as mechinhas eu vou soltar um pouquinho e continuo trazendo minhas mechas de dois dedos da de uma ponta a outra penteio e trago junto a mecha anterior colocando num elástico de silicone ajusto solto solto um pouquinho trago da frente e subo a última vamos fazer igual até terminar o cabelo vamos agora para o último pedacinho solto o anterior puxo aqui e deixo solto os dois tá vendo vão ficar dois rabinhos aqui embaixo agora mesma coisa que fizemos aqui faremos aqui as mesmas mechas de dois centímetros e aí e aí e aí e aí prontinho já fiz os dois lados agora eu vou pegar esta mecha de fora uma de cada lado do lado de fora agora estou penteando e vou prender as duas aqui no mesmo elástico faço uma curvinha para as duas ficarem bonitinhas iguais aqui eu vou soltar a parte lá da frente vou pentear e trazer tudo para trás se o seu cabelo tem franja ela vai ficar lá na frente você só vai trazer para trás para trás a parte do cabelo que chega até o elástico aqui embaixo por dentro deste primeiro elástico de cima e agora sim eu prendo todo o cabelo num rabinho só agora nós pegamos lá de trás um pouco de cabelo e penteamos vamos envolver este elástico vou colocar um grampo na parte de trás de baixo para cima e eu posso cachear este rabo de cavalo deixar ele liso do jeito que vocês estão vendo aqui embaixo se ficou um buraquinho vocês ajeitem com o pente e este é o nosso penteado de hoje não esqueça de deixar o seu like aqui embaixo comente você gostou desse penteado muito obrigada por assistir e até a próxima e aí